Boa tarde, gente! Eu fiz a dancinha porque vocês sempre me mandam. Gi, eu sei, eu escuto sua voz, eu sei que tem dancinha, eu corro pra televisão. Sejam bem-vindos, dias melhores no ar, ao vivo pra vocês. Ó, já vai mandando mensagem pra gente, hein? 011-964-450532, 011-964-450532. E mandem também os vídeos. Você, repórter dos dias melhores, o que tem na sua cidade, na sua rua, na sua terra natal. Sempre coisas boas, mostrando a beleza, gente que faz a diferença, lugares que são históricos também. A gente quer conhecer todo o Brasil através do seu olhar, ok? Vocês são muito bem-vindos. E hoje tem receita de bolo de abacaxi diet, com a chefe Tamara Hamlin. Olha, já tá ali, maravilhosa. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Hum, que bom. Adoro o bolo, hein? Essa é uma receita da avó, da tia ou você que criou mesmo? Então, essa é uma receita pra uma população que sofre de diabetes. Ela foi adaptada. Que delícia! Que bom, pode comer sem culpa, né? É. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo isso. Calma, gente, calma. Tem doutora Bia Lopes, mais conhecida dos íntimos, a doutora Pepeca, que é uma fisioterapeuta pélvica, que vai falar hoje sobre orgasmo. Então, se você tem alguma dúvida, já vai mandando. Homens, mulheres, todo mundo, combinado? Daqui a pouquinho ela tá aqui pra tirar todas as dúvidas prazerosas. Está no ar pra vocês, dias melhores. Comentos, obrigada. Um coração cheio de gratidão vibra em uma frequência positiva e, consequentemente, atrai coisas boas. A gratidão é mais do que um sentimento de agradecimento. É maior do que uma resposta similar ao obrigada. Ser e sentir realmente grato é a nossa maneira de mostrar ao universo que estamos gratos por tudo o que ele já nos trouxe. E hoje, em nome da equipe do Dias Melhores, eu quero expressar gratidão ao nosso querido diretor, que hoje é seu último dia. Ele vai encarar um novo desafio. Então, meu muito obrigado, a minha gratidão de todo mundo aqui, a João Luiz Borges e muito sucesso por onde você for. E agora, João, eu quero agradecer, em nome de todo mundo, o seu profissionalismo, a forma que você lida com a gente, a sua empatia, você enxergar o nosso melhor. Você ver o profissional no profissional ser humano e incentivar isso nele. Muito obrigada por tanto, por tudo. Sentiremos saudades, viu? Mas é, a gente vai se falando. E agora, vamos lá, todo mundo mandando vídeo, mensagem para o 011-964-450-532. 011-964-450-532. Já conversou com a Gigi hoje? Não? Abriram pra mim, então é pra conversar com a Gigi, gente. Vai lá, ela tá esperando o contato de vocês. É muito fácil. Basta acessar o site rbtv.com.br. Ela vai estar ali no cantinho, ó, esperando vocês, toda formosa. Clicou lá, ó, já pode conversar com a Gigi sobre os diversos assuntos. Sabe da programação da Rede Brasil, dos apresentadores, tudo que vem pela frente, os filmes, tudo isso e muito mais. E toda semana tem uma enquete, tá? Enquete semanal é o que você mais gosta da programação na Rede Brasil. Programas, filmes e séries ou jornalismo. Vamos perguntar aqui pra nossa chefe, Tamara. Tamara ou Tamara? Tamara, o que você mais gosta de ver aqui na Rede Brasil? Jornalismo, filmes e séries ou programas? Programas. Programas? Dias melhores. Tá bem ensaiadinho, né? Ó, clicou nos programas, ó, voto computado com sucesso, gente. A participação de vocês é extremamente importante, porque fazemos não só os dias melhores, mas a programação é toda feita pensando em vocês, especialmente em vocês. Combinado? Podemos ir lá então, gente, no bolo de abacaxi? Podemos, Mariel? Podemos ir? Come on! Siga-me os bons, os maus, fica em casa, gente. Não precisa vir, não. Gisele, tudo bem? Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço. Bom, você falou que é um bolo diet de abacaxi, né? Na verdade, eu sou nutricionista. Olha! É. Eu vi que você chamou chefe, eu falei assim, por isso que mistura, né, a questão da receita diabética e tudo mais. Mas uma chefe nutricionista é mais maravilhosa ainda, porque sabe de tudo, né? Vai trazer pra gente o sabor e de uma forma saudável. Justamente. Que bacana. Vamos começar então? Gente, seguinte. Se você perder algum... Olha que delícia, tá mostrando a imagem, dá uma água na boca, não vai maravilhoso. Se você perder algum passo a passo ou algum ingrediente, gente, basta acessar o site rbtv.com.br. Passo a passo vai estar lá, todos os ingredientes, tudo bonitinho, certinho, comando figurino, combinado? Então não se preocupe. Vamos dar a dica de início, vai. O que a gente vai precisar? Quais são os ingredientes necessários? Os ingredientes são três ovos. Obrigada. Eu trouxe um de reserva. Um de reserva? Caso alguém pegue, né, que é os loucos dos ovos? Não, se eu erro mesmo a clara da gema, sabe? Ah! Trouxe três ovos, a farinha. Tá bom. Existem vários tipos de farinha e essa que eu trouxe é uma fécula de batata, que dá muito certo pra esse tipo de receita. E também é muito bom pra pacientes que têm esse tipo de patologia, porque não aumenta tanto o índice glicêmico. O fermento, fermento em pó, o suco, e aqui você pode variar o sabor. A gente vai fazer o de abacaxi, mas pode ser o de laranja, pode ser outro de sua preferência. Ah, você escolheu o abacaxi por quê? Ah, porque se é uma fruta e acredito que não tem aquela carga, né? Tudo que a gente faz de chocolate traz uma expectativa muito alta. Então você morde e aí você quer aquele sabor, sabe? Doce. Coisa boa, gente. Bolo de abacaxi para abaixar as expectativas. Isso é bom, viu? Trabalhar mais com a realidade, né? Então a fruta, ela vem trazendo também essa dessensibilização do paladar. Então, para já ir acostumando realmente, é uma transição, porque embora o diabetes não tenha cura, ele é uma doença totalmente tratável e a gente faz isso através da alimentação. Então é muito importante que... E hoje tem vários alimentos, todos eu acho, tem chocolate, tem balinha, tem doce, todos vêm já na prateleira dos diets, a gente pode... Inclusive, porque eu não sou diabético, mas às vezes eu faço a opção para balancear uma dieta, eu pego uma coisa que não tem açúcar, outra que não tem gordura, porque a diferença entre... Você, que é... Ótimo, que eu vou fazer uma consulta aqui online, gente. A diferença entre light e diet... Explica para as pessoas em casa que tem uma diferença, gente, entre diet e light. Eu aprendi esses dias, inclusive. Vai, explica. Então, o alimento light, pela legislação, ele tem baixa em algum tipo de nutriente, pode ser de calorias, pode ser de sódio, pode ser de carboidrato, enfim... E de gordura também, né? E de gordura. Então, o alimento light, ele traz não especificamente quanto, mas existe uma redução. O alimento diet, pela legislação, é para uma população diabética, então necessariamente não tem carboidrato. Acontece o seguinte, para um paciente comprar o alimento que é diet, ele precisa conferir um sabor. E aí, o que a indústria alimentícia faz? Aumenta a gordura, porque a gordura também dá sabor ao alimento, e baixa o carboidrato. Então, isso... Tá bom. Então, vamos fazer na consulta e fazer no bolo, porque o povo está pedindo. Receita, receita! Ai, estou tão séria hoje, lembrei lá de uma presente. Esse cabelinho aqui, as meninas arrasaram. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, realmente, separando a clara da gema. Aí eu vou precisar puxar aqui... Separa nas tribos, né? Clara na clara, gema na gema. É, justamente. Então, a gente vai colocando as claras, porque precisa... A gente precisa bater essas claras em neve. Olha lá, vendo? Clara e neve. Eu não vou falar que eu te ajudo, porque vai que eu não sou boa nisso, né? E aí eu acabo misturando tudo. Não, e a questão é assim, é tão... É... Desafiadora. É, desafiadora, se você parar. Me faltam tantas palavras, que eu trouxe um a mais de reserva, você vê, né? Não, mas vai dar certo, viu? A energia que é boa. Não, eu tenho certeza que sim. A energia que é boa, minha filha. Fica tranquila. Não, e você ainda falou de vibração, de gratidão, é isso aí. Então, você que está em casa, você já pode até deixar, né, separado, enfim. As claras em neve, se elas forem batidas na batedeira, elas vão ficar mais volumosas. Então, vai ser um bolo com volume maior. Quanto mais você bater essa clara, mais você vai ter volume na tua receita, tá? Então, aqui a gente bate, eu vou pegar aqui uma... Tá, seguinte. Tamara, enquanto você vai separando, né, a clara aí da gema, fazendo todo esse processo, a gente vai chamar um vídeo agora de um telespectador que mandou. Olha que bacana, gente. Vamos fazer igual esse telespectador que mandou. Mandou um vídeo aí mostrando pra gente a idade, o dia a dia dele, a gente vai ver agora. E manda o seu também, ok? Lembra de colocar o telefone na horizontal, combinado? Uma dica, um pedido, uma matéria, o que você quiser. Mas mostre o seu olhar pra gente. A gente quer conhecer quem é que está assistindo o Dias Melhores. Vai. Eu sou o Newton, estou aqui na Fundação ProSangue, só pra lembrar vocês, que no próximo dia 25, é o dia mundial do doador de sangue. Eu aproveito pra convidar todos que também sejam doador. Eu acabei de fazer minha doação de plaquetas, e no próximo dia 25, retornarei pra fazer mais uma doação. Posso contar com vocês? Valeu! Com certeza! Pode contar com a gente, sim. Esse é a Sila, eu já conheço as carinhas. Eu já conheço as carinhas, já virou tudo isso. Dia da família, gente. Eles mandam no Instagram, mandam aqui pra gente, isso mesmo, gente. Vai mandando os vídeos com boas ações, boas atitudes. Ainda mais hoje o TVT, dia de gratidão, gente. Dia de exercer a gratidão, né? Tamara, como tá aí a clara? Então, a gente tá batendo a clara. Como eu te falei, se você quiser um volume maior, você usa a batedeira. E aqui, a gente vai misturar primeiro os alimentos secos, então a farinha com o fermento. Mas é o seguinte, eu bato a clara, aquelas, né? Ficou muito craquinhas. Calma, gente, não fica assustada com medo, entendeu? Se você quiser bater clara, enquanto você vai misturando, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Falando com a sua boa, gente, fica aí duvidando de mim. Então, aqui a gente mistura a farinha. Essa farinha está usando como você falou? Eu estou usando fécula de batata. Fécula de batata. É, tem um fermento, tem um índice glicêmico um pouco menor e é melhor. Então, o paciente que ele é diabético, ele pode consumir. Não é que ele não pode consumir nada, mas tudo um critério. É, porque eu falo que o Fati tem diabetes. Ele sempre comia aqui, viu? Sempre comia. Eu estava Fati, maneira. Ele comia... Inclusive, esse bolo é para você. O Ciano Fati, olha, estou com saudade. Vou oferecer para você e para o João, que é o último dia. Vou deixar até um pedaço maior para eles. É uma homenagem, está vendo como eu sou legal? Uma colega legal. Aqui a gente já está colocando a manteiga. E aí a gente... Manteiga, é. É uma manteiga, manteiga mesmo. Manteiga, não pode ser margarina, né? Então, a margarina, ela é classificada como um produto alimentício. E a manteiga, olha, está ficando muito bom. Vou treinar o meu cérebro. Isso que a gente fazia as coisas com a mão que a gente não consegue, a gente treina o cérebro, entendeu? Se você pega a manteiga, a manteiga, ela já é um alimento. Ela é um pouco mais rica em gordura, mas o que a gente quer evitar aqui para o paciente... Mas é mais saboroso também, né? É mais saboroso. Vocês estão dando close na bateção aqui? O que é isso? Querendo queimar meu filme, né? Eu sei cozinhar, tá? Não vem, não. Bater o aclaro, pelo menos. A batedeira aqui ia ser mais fácil, né, amiga? Ia ser mais fácil, né? Mas se a pessoa não estiver em casa, ou enfim, quiser fazer um bolo... Aí vai na munheca mesmo, né? Vai, porque dá certo. Muito bem. E aí você mistura... Ó, a Jona chegando com o café, a Jonaína Bombom, a dona do café mais gostoso do Brasil. A gente mistura aqui o sabor, então... O sabor desse bolo é o abacaxi. Ah, o abacaxi. É, com laranja. O sabor do abacaxi? Eu usei uma xícara e meia. Uma xícara e meia para três xícaras de fécula de batata, ok? Ok. E aí você mistura até formar uma massa homogênea e depois é só acrescentar as claras em leve. Como tem que ficar, Clara? Só para eu saber que tanto que eu vou ter que ficar aqui, porque eu fiz musculação já, eu não trabalhei o bíceps, tá? Só para avisar. É um ponto um pouco a mais que esse, mas se você já quiser me deixar batendo... A receita já está no site, gente. Ô, povo, olha lá. Olha o seu bolo, que bonito. Olha lá, mostrando todos os ingredientes, passo a passo. O Superman está de olho lá no bolo. Muito bem. Está querendo provar também. Não, hoje é só do Fati e do João, que é o last day. Ok. Então você põe até ficar essa massa mais homogênea e aí eu acrescento essas claras em neve e eu já posso acrescentá-las. Sete minutos depois. Você bate mais rápido, será? Não, eu já acrescento. Quer comer isso aí, você aqui? Não, não precisa. Aqui já está ficando pronto, é super simples. Está rindo o que, Jonaína? Desafio, né? Hoje em dia é o desafio da cara. Eu já posso colocar? Ah, não precisa estar durinha, aquela que fica sem mistura? Não, não, porque aí vai demorar realmente. Ui, que alívio, amor, obrigada. Eu não estava preocupada. Vai demorar muito mais. Esse bolo vai ficar um pouco menor, mas não tem problema, porque todos os ingredientes já vão estar aqui. Tá bom. E aí é só pôr no forno, entre 20 a 30 minutos, 180 graus Celsius e aí fica... 180 graus. É. Uma vez eu vou perguntar, eu perguntei para uma boleira que veio aqui e tudo, porque eu fiz um bolo maravilhoso com a minha filha lá, eu e ela inventando moda, feliz da vida, farinha para cá, para lá. E aí foi para o forno, ficou muito bonito por fora, deu até para tirar foto, mas por dentro estava cru. É a temperatura do forno. Tá. Então, o pré-aquecimento é bem importante. Quanto tempo de pré-aquecimento? Ah, entre 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos é o suficiente. E aí, quando que é a temperatura? 180? 180 graus. Você untou a forma? Porque de repente ele cresce e aí não consegue acompanhar, então untar. Decepção naquele bolo bonito, por fora, grande, por dentro, todo do seu lado. E de repente ele cresce, aí ele gruda na borda e ele não consegue cozinhar por dentro. Entendi. Pode ser. Tá bom. Uma opção. Então vamos colocar já no forno? Eu vou escolher uma forma aqui, a gente coloca no forno. Então, enquanto você vai escolhendo a forma aí, eu vou provar o bolo. Calma, agora eu não estou brincando. Antes, a gente vai chamar Décio Pitirini com as news. Meu querido, quais são as boas de hoje? Salve, amigos. Estou chegando com as notícias. Olha aí, eu quero falar primeiro sobre a Marina Rui Barbosa, que recebeu uma proposta, dizem que irrecusável. E a partir de agora, ela vai ter que dividir o tempo dela entre os trabalhos da Globo, que ela tiver, novela, seriado, todas aquelas coisas que ela faz, e também o cargo de diretora do grupo Arezzo. Olha, não é pouca coisa não, hein? É focado aí na produção de moda, principalmente calçados femininos, né? Mas moda feminina em geral. Uma proposta da Arezzo pra Marina surgiu quando a Marina lançou aquela linha de roupas, acessórios e sapatos, que ela mesma criou, né? Chamada Ginger. E a Arezzo ali viu uma forma de fazer com que ela passasse a ser uma consultora e uma diretora de moda deles. Ela está envolvida, inclusive, no lançamento desse novo, dessa nova central de moda da Arezzo, que seria a Zizimol. Bom, eu acho que a Globo vai ter que ficar esperta daqui pra diante, porque o salário de uma diretora, né? De uma super produtora de moda feminina como essa, não é brincadeira. Então, ela vai ter que ficar esperta pra não perder a heroína das suas novelas e minisséries. Olha, uma outra coisa que eu queria contar aqui pra vocês é que no início da semana nós dissemos aqui que o Márcio Garcia estava pedindo que os seus fãs e, enfim, o público em geral, fizessem orações, mandassem, assim, muita fé, né? Para o pai dele, o senhor Carlos Alberto Tavares, que estava internado em estado grave com Covid-19 no Rio de Janeiro. E agora, o Márcio está agradecendo a muitos, muitos, todos aqueles que fizeram as orações, que mandaram vibrações positivas, porque o estado do pai dele melhorou bastante. A infecção pulmonar cedeu e até os pulmões voltaram a funcionar. Ainda de uma forma tímida, mas estão voltando a funcionar. Uma excelente notícia, muito bom isso, Márcio. E outra coisa, o Shai Suede está revelando que na profissão dele, ele nem sempre, ele que é, além de ator, é cantor, muito bom cantor, muito bom compositor, ele está revelando que ele nem sempre foi o galã nos trabalhos que ele fazia. Aliás, o primeiro emprego dele, o Shai contou que foi uma fantasia de ET, que ele tinha que dar sustos nas pessoas que frequentavam uma casa do terror. E que ele dava sustos tão grandes que às vezes as pessoas se revoltavam e batiam nele. E teve uma vez que a fantasia era tão horrorosa, tão assustadora, que as pessoas se juntaram, deram um pau nele, foi soco, pancada, pontapé, e teve até que ser socorrido. E que a partir daí ele pediu demissão da função de ET. Mas continua sendo aquele ator maravilhoso que todos conhecemos. Que coisa, hein? Pois é, era o que a gente tinha para hoje. Abraço. Outro abasoto, beijo, Dessinho. Mas, gente, é bom, né? A gente como ator, cantor, enfim, fazer uns personagens que a gente pode se desligar, né? Da carcaça, da beleza, do ego. É maravilhoso, porque a gente pode se entregar para o personagem sem ficar na cobrança da beleza. Você não acha, Tamara? Não acha. Inclusive, o bolo tá maravilhoso, entendeu? Porque tem tudo a ver com o assunto. Seguinte, a gente já vai voltar aqui. Tá bom. Mas não sai daí não, porque aí vai sobrar o que é comer, um pedaço de bolo. Ontem foi aniversário dele, inclusive. E aí a gente vai dar um pedaço de bolo pra ele cantar parabéns aqui pessoalmente. Vou ler uma mensagem, já volto, né? Não corre não, não foge não. Vem, gente, vem chegando, vem chegando comigo. Vai mandando mensagem aí no 011-964-450-532. 011-964-450-532. Hoje é dia oficial do TBT, então todo mundo posta a foto antiga. Manda pra gente a sua foto do que você tem saudade, tá bom? E não esquece dos vídeos também, você mostrando a terra de vocês, a cidade. Um lugar bonito, um lugar histórico. Enfim, o que vocês quiserem enviar o vídeo, tá bom? Uma pergunta pra chefe, olha que bacana. Boa tarde, Paula Fernanda Marcelino, Carapicuíba, São Paulo. O adoçante da receita do bolo diet tem que ser o culinário? Não necessariamente, pode usar o eritritol ou o xilitol. O xilitol e qual o outro? Eritritol. Eritritol. Eu uso o xilitol, gente, às vezes. Bacana, ele não perde o sabor, é muito bom. Vamos lá, agora o Frank Mar Correia, na bonita estação das Dorcas, em Belém do Pará. Olha que bonito, que bacana. Ô, Frank Mar, manda um vídeo. Não sei que você mandou uma foto e tal, manda um videozinho pra gente agora. Porque com a imagem, né, assim, com o vídeo, a gente consegue viajar aí pro Belém do Pará. Boa tarde, Gigi. Manda um beijo pra mim, Ailton, Santo Canindé, Ceará. Linda você, solteira? Tô apaixonada por você, gata. Bonita, senhora, obrigada. Já chego do trabalho, ligada no seu programa. Você é show. Duda de senador, Câmara. Muito bem, Duda, é isso mesmo. Chega, deixa a bolsa ali. Tem que trocar roupa, tá? Por causa do Covid e tudo, né? Passar o álcoolzinho, tudo. Já vai ligando a TV, você já vai escutar um gritinho, uma dancinha e já vem correndo com a gente, ok? Pra saber notícias boas. E esse TBT, gente, homem idoso mais bonito do Brasil. Áureo do Nascimento. Adorei, Mr. Terceira Idade. Parece o seu Jean. Não parece, gente. Parece o seu Jean. Nossa, o Jean também é galã aqui, ó. Que bacana. Gostei. Vai mandando mensagem aí, um TBT de respeito, meu, gente. Seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo. Volta já, já com a doutora Pepeca, a doutora Bia Lopes, que vai falar sobre orgasmo. Então, mandem as suas dúvidas, vai mandando, ok? Homens e mulheres, o bicho vai pegar hoje. A gente já volta. Vai. E como prometido, doutora Pepeca, doutora Bia Lopes, fisioterapeuta pélvica, já está aqui. E o assunto hoje é orgasmo. Então, gente, vai mandando as dúvidas. 011-964-450532. 011-964-450532. Gente, não precisa ter vergonha. Não quer mandar foto, não quer colocar o nome, não tem problema, tá bom? Só manda a sua dúvida, que é importante. A gente está falando de saúde, combinado? Vamos lá! O que acontece no corpo durante o... Primeiro é o seguinte, o que é o orgasmo? O orgasmo é o ápice do prazer, né? É aquele momento mesmo que o prazer explode. Então, é o momento que todo mundo quer sentir ele na verdade, né? Na hora do sexo. Então, é o ápice do prazer. Então, esse é o assunto hoje. Então, roda a vinheta com o ápice do prazer. Vai. Sempre que a doutora vem aqui, fica cheio, gente. Vem todo mundo dos programas, as produções. Eu não entendo por quê, doutora. Um dia a gente vai descobrir, né? Por que será, né? Por que será? Vamos lá, a doutora falou. O orgasmo é o ápice do prazer. Isso. Ok. Todo mundo já entendeu isso? Todo mundo entendeu. Vamos lá. O que acontece no corpo durante o orgasmo? Muitas coisas, né? Primeiro, que o cérebro parece que para, né? Porque o nosso sistema lógico ali do cérebro, ele reduz. Então, a gente não consegue raciocinar muito, né? Então, a frequência cardíaca sobe, o coração acelera. Frequência respiratória aumenta, a gente fica ofegante. As extremidades ficam geladas, então a boca fica bem gelada. Mãos, dedos, né? Ficam gelados. E a liberação de ocitocina, que melhora ainda mais o prazer, porque é ela que faz a contração muscular ali na hora do orgasmo. Tá, e por que o corpo treme? É uma descarga de energia muito grande, né? Então, é como se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa que sem preparo físico fosse correr 100 metros. Eu falo pra vocês praticarem atividade física, gente, que é saúde. Todo mundo tem que escolher uma atividade que você goste. Seja caminhar, jogar tênis, futebol, qualquer coisa, mas tem que fazer atividade física, pra saúde mesmo, sério. É, mas assim, a gente treme por conta dos espasmos musculares, né? Então, a gente tem a descarga de energia, como se a gente tivesse feito uma corrida, então você para do nada. Aí você fica aquele jeito, né? Aquele jeito. Entendi. Então, é por conta dessa descarga de energia. É muita adrenalina, né? Muita endorfina liberada ali, no momento. Homem pode ter orgasmo sem ejacular? Sim, pode. São coisas diferentes, né? Eles acontecem no mesmo momento, mas são coisas diferentes. Por exemplo, um homem com ejaculação precoce. Muitas vezes, ele ejacula sem ter o orgasmo, porque ele ejacula muito rápido, então não dá tempo dele sentir o orgasmo. Homens que fazem retirada da próstata, né? A prostatectomia, também não tem ejaculação. Porque é a próstata que produz ali o sêmen, né? Pra sair. Então, ele tem o orgasmo normalmente, mas não tem a ejaculação. Doutora Bia, ainda é um assunto de muito tabu, né? As pessoas têm muitas dúvidas, curiosidades, mas as pessoas ficam tímidas, com vergonha, sem querer mandar todas as dúvidas. E isso acontece também no consultório, as pessoas vão falar, porque tem gente que não sabe nem o que é o orgasmo, não sabe nem se teve já. Na avaliação, eu sempre pergunto, né? E aí, você tem orgasmo? Ai, a pessoa fica meio assim. Como que é? Eu acho que sim. Ai, falou, acho que sim, não teve, gente. Acho que sim, não teve. Acho que sim, não teve. Ou, às vezes, a pessoa demora, né, pra falar. Às vezes, na primeira sessão, ela fala que ela teve. Aí, depois, ela relata, ai, Bianca, eu acho que nunca tive mesmo. E isso, homens e mulheres? O homem já fala mais, o homem já fala mais. Mas a mulher, ela não fala, não. Tá bom. Bom, a gente tem perguntas aqui, então a gente vai colocando as perguntas. Você também tem sua pergunta, sua dúvida. Pode mandar o vídeo, manda o WhatsApp. Não quer se identificar? Tem vergonha de time noida? Não tem problema, gente. Manda a dúvida, não precisa colocar o nome nem nada. A gente vai responder mesmo assim, combinado? Então, vamos ver a primeira dúvida, vai. Oi, Gi, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa em nome aí de muitas mulheres. Várias amigas minhas já me relataram e me disseram que tem dificuldade de saber, primeiro, se chegou ao orgasmo ou como chegar ao orgasmo. Então, são essas duas perguntas. Eu queria saber se existe. Claro que a gente tem que procurar um especialista ou um médico. Mas, caso a pessoa tenha vergonha ou queira identificar inicialmente, como é que ela faz para fazer essa identificação? Ela vai e tem alguma dica para saber se você já atingiu ou como faz para chegar lá? Como dizem aqui, escutaram eu gravando, uma amiga minha falou assim, como faz para encontrar o caminho da felicidade? É isso. Da Camila Smith, a âncora e do RB Notícias, aí tirando o assunto, quer saber como faz para saber se está ou não no caminho aí da felicidade? Bom, o caminho da felicidade é só se tocando, né? Primeira coisa, autoconhecimento. Por isso que eu sempre falo, mulheres, se toquem, se conheçam, né? Pega o espelhinho lá, dá uma olhadinha, aprende a encontrar o seu clitóris, que é o órgão do prazer, é aprender o que você gosta e o que não gosta durante a relação sexual. Não ter vergonha de falar para o parceiro o que você gosta, o que você não gosta. Se você gosta de um sexo oral e ele não faz, você tem que falar que você quer um sexo oral. Muitas mulheres conseguem chegar no orgasmo apenas no sexo oral, não na penetração. É mais difícil chegar na penetração. E se a gente falar de saúde, por que ter orgasmos faz bem para a saúde? Faz muito bem. Aliás, eu vou colocar ali depois no Instagram seis benefícios do orgasmo. Faz bem para a pele, para o cabelo, faz bem para a autoestima. Disposição. Disposição, autoconfiança. Olha que bacana. Mulher que tem orgasmo, ela é mais autoconfiante. Jura? Depois vai estar lá, ó. Aqui, ó, já tem alguns. Você já tem um desses seis benefícios do orgasmo. Vai estar lá no Instagram. Eu não vou contar tudo agora. Não vai contar tudo agora, ela vai dar só um spoiler, né? Bom, temos mais dúvidas, mais curiosidades que você enviou no 011-964-450532. Gente, mande a sua dúvida. A gente está falando sobre orgasmo hoje, tanto de homem quanto de mulheres. E é importante, tá bom? Deixa o tabu para lá. É saúde, para a autoestima. Igual a doutora está falando aqui, tem vários benefícios, ok? Muito bem. Mandou a foto, mandou com a filha e é isso, gente. Meu TBT preferido. Eu com minha caçula, Maria Eduarda, Ivani e Maria. Muito bem. Precisamos de mais mulheres e homens assim. Manda foto, é isso mesmo, gente. A gente está falando de saúde. Existe mesmo o ponto G? Aí uma pergunta para a doutora. Maria, um beijo, viu? Tamo junto. Existe sim. O ponto G, ele fica localizado na parede anterior da vagina. Então, há mais ou menos 4 centímetros. Então, para você achar o ponto G, você tem que introduzir mesmo o seu dedo no canal vaginal e friccionar na parede anterior. É meio difícil de achar, né? Então, às vezes, é mais fácil de você brincar indo com um toyzinho, né? Vai ser mais fácil de você encontrar. Ficar com quem? Um toy, um brinquedinho. Ah, um toy. É. Eu falei, ah, entendi. Eu falei, com quem, gente? Quem é esse? Vai. É. Mas eu entendi agora, vai. E tem também o ponto G masculino, né? Sim. O ponto G masculino. Muitas pessoas acham que é no pênis, né? Que é na glândula do pênis, mas não é. É na próstata. É naquele corredor, não é? Que tipo, liga um da outra. Não, é dentro mesmo do canal. Ah, é? Aham. É na próstata. Então, tudo errado, tá vendo? Todo mundo falando errado. Se a Paula achou que sabia, não sabia nada. São zonas erógenas, né? Ah, peraí, então. Existem as zonas erógenas e existe o ponto G. Isso. Tá. Cada um no seu quadrado, então. Calma, doutora. Quer água? Tô perguntando muito pra ela, gente. As zonas... Nossa, minha garganta tá... As zonas erógenas ficam localizadas, por exemplo, a mulher tem no seio, o homem tem ali, a gente chama do neno, né? Que é naquela região da musculatura ali. Então, isso é uma zona erógena. O ponto G é no ânus mesmo, na próstata. Gente, olha aí. Boa, gente. Vamos quebrar o tabu. Temos mais dúvidas, mais curiosidades chegando, que você enviou pro 011-964-450-532. Você que ligou a IATV agora, a gente tá recebendo a doutora Bia Lopes, mais conhecida como Pepeca. É uma fisioterapeuta pélvica. Ela tá falando hoje sobre orgasmo, ok? E na tela estão as dúvidas, curiosidades dos telespectadores. Vai. Olá, Gi. Boa tarde. Quem tá falando aqui é índio de Salvador. Eu queria saber de nossa doutora Bia, nossa doutora Pepeca, que você batizou como doutora Pepeca, sobre alguma dica de levar a mulher ao orgasmo mais rápido. Se tem alguma dica que a gente possa usar na hora da relação, que leve a ela a ter o orgasmo mais rápido. Se tem alguma dica, se tem alguma facilidade que a gente possa fazer e usar. O programa tá maravilhoso e tô amando. Beijo pra vocês aí. Tamo junto. Oi, Índio. Muito obrigada. Boa pergunta. Que bom. Tomara que podia, né, multiplica homens que estejam preocupados aí com orgasmo feminino. Não existe uma maneira de levar a mulher ao, como você falou, ao paraíso, a Camila falou. O caminho da felicidade. É, o caminho da felicidade mais rápido. Primeiro, você tem que deixar a mulher à vontade, né? Então, o diálogo ali sempre resolve um pouquinho, porque daí a mulher fala o que ela gosta, o que ela não gosta. Sexo oral. Sexo oral é sempre bom começar no sexo oral, né? A mulher gosta muito do sexo oral. Então, no sexo oral, o homem vai trabalhar a parte do clitóris, né, que é a parte ali, mas que estimula a mulher. Então, o caminho da felicidade é o clitóris. O homem, ele tem que encontrar o clitóris da mulher. Entendi. Tempo, paciência. Pra que ter pressa também, gente? Precisa de pressa não. Não, é. Não pode ter pressa, porque a mulher, ela demora mais pra chegar ao orgasmo, né? Sim. E a mulher tem que tirar isso da cabeça, assim, que ela quer ter o orgasmo junto do homem, né? Muitas querem ter junto e não conseguem. Então, eu acho que primeiro ela tem que pensar ali no dela. Ela tem que ter uma sintonia, tem que estar muito sintonizada ali, né? Isso, isso. Tá na mesma vibração. É verdade. Uma coisa, tem amigas minhas, enfim, algumas, inclusive, que elas nunca tiveram orgasmo. Já tem uma idade, já foram casadas e elas falaram assim, Gi, eu acho que quando eu tento chegar, eu paro na hora. Isso é uma crença limitante, é uma coisa de saúde. Como pode ajudar essas mulheres, né? Elas vão, elas querem chegar, né, no ápice, como você falou, o clímax. É. No ápice do prazer. É, no ápice do prazer, mas não conseguem. É, existem mulheres que têm bloqueios, né? Às vezes por questão cultural, religiosa. Boa. É bem da família, né? Que falam, menina, te damos na mim, menina não pode, menina faz isso, faz aquilo. Mas às vezes também é fraqueza da musculatura pélvica. Jura? Como você sabe se é a fraqueza da musculatura ou se é... Na avaliação, no toque. E na conversa, né? Que a mulher, ela vai relatando ali o que tá acontecendo. É quando você fortalece a musculatura, você contrai. Contrai. Então você consegue contrair ali durante a relação sexual. E na contração, você trabalha o clitóris, que ele tá ali escondidinho ali atrás. Com essa contração, o clitóris, ele fica mais ereto. Então ali a irrigação sanguínea aumenta, né? Então ela consegue, vai conseguir chegar mais fácil no orgasmo. Entendi. Então pode ser uma coisa tanto da... Pode ser questão da parte psicológica. Ou a parte física também. Ou parte física. Amigas, procurem a doutora Pepeca. Doutora Bia Lopes. Vamos apiar. Vocês enviaram seus dúvidas, a gente vai tentar responder. A gente vai tentar não, a gente vai conseguir, né? Boa tarde. Orgasmo pra mim não é o problema. Porém, só consigo chegar quando estou me tocando. Mesmo na hora da relação. Juiz de fora de Minas Gerais aqui. Boa, né? Isso é. Tem muitas mulheres assim, né? Isso é normal, né? Não existe uma regra. É muito difícil. A mulher conseguir o orgasmo só com a penetração. Porque a maior parte do orgasmo, você consegue só o orgasmo aqui, tocando o clitóris. Então não é um problema. A maioria das mulheres, então, funcionam assim. Isso, isso. Então a mulher, ela pode fazer a estimulação ou ela faz uma posição que estimule mais o clitóris, que tenha o contato ali, que vai friccionar, né? Então ela vai ter o orgasmo nessa posição. Muitas mulheres não conseguem ter em outras posições. Então, às vezes, elas definem uma posição ali só que ela vai conseguir. Outras só conseguem no sexo oral. Então é normal, sim. Aí que entra o autoconhecimento, né? Análise, o toque, o que eu gosto, o que eu não gosto. Fala lá, gente. À noite, bota a música, uma vela, acende, um cheirinho bom, fica lá se conhecendo, se curtindo. É uma boa, né? É verdade. É amor próprio, minha gente. Empoderamento total. Com certeza. Mas a última pergunta, rapidinho. Quantos orgasmos alguém pode ter em uma relação? Existe um número? A mulher, ela consegue ter orgasmos múltiplos, né? Vários orgasmos ali durante a relação. O homem já é mais difícil, porque o homem precisa daquele tempo refratário, né? Então ele tem o orgasmo, ele precisa se recuperar. A mulher, ela se recupera muito mais rápido. Por isso que ela consegue ter vários orgasmos durante uma relação só. O homem já é mais demorado. Então ele tem que esperar um... Então não tem o número exato, amor. Depende de você aí, da sua qualidade. É treino, habilidade. Então vai, gente. Se joga aí, viu? Mais uma dúvida, ó. Doutora, um elogio. Doutora Bia Lopes. É demais. Olha aí, doutora Bia. Parabéns pelo programa. Beijos, Ronaldo Gaúcho. Doutora Bia Lopes. Muito obrigada. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada, viu? E obrigada por você trazer esse autoconhecimento para as mulheres, essa força, esse empoderamento. Quebrando o tabu, levando as mulheres a falar de sexo, saúde, que tem a ver com a gente, né? Tem a ver com todo mundo. Faz parte da vida de todo mundo. Faz parte da construção de todo mundo. Precisa, né? Precisa ser falado, né? A gente tem que perder esse tabu, né? Não tem que ter tabu para falar sobre sexo, orgasmo. Sim. Enfim. Obrigada, viu? Seus contatos. Eu que agradeço. Os seis benefícios. Ah, você falou alguns já, né? Isso. Os seis benefícios, então, vocês vão entrar lá no Instagram. Bia Lopes, underline Fisiopélvica. O contato é 19-981-19-4747. Entrem lá, façam perguntas e deem uma olhada nos seis benefícios do orgasmo. Tá. Vamos seguir. Só para aguçar, assim, né? A vontade de todo mundo. Está todo mundo curioso aqui. Um benefício. Só um. O benefício. O resto vocês veem lá na... É. O resto vocês veem nas redes sociais da doutora Bia. É... Autoconfiança. É... Melhora a pele? Cabelo. Tem que ter que ir tacar a pele feia aí. Tacar a pele bonita, hein, Gi? Tô. Não, menina. Então, vocês têm aqui embaixo. E eu fazendo assim, ó. Tacar a pele bonita. Vai melhorar, vai melhorar. Isso, isso. Então, vamos lá. Autoconfiança. É, pele. A pele fica bonita. Cabelo. Você melhora a sua autoestima. Tá. Você fica mais feliz, né? Porque você libera a endorfina. Gente, é todo mundo precisando aqui. Só para avisar vocês, hein? Todo mundo fica mais feliz. Tá vendo? A doutora Bia falou. Sexo é saúde, sexo é vida, sexo é felicidade, sexo é empoderamento, autoconhecimento. É tudo de bom. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Segue a doutora lá. Fala o seu Instagram de novo. Bia Lopes, underline, fisio pélvica. Ela sempre posta várias curiosidades, várias dicas para homens e mulheres. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa! E, ó, agora a gente vai para um rápido intervalo. Toma uma água e volta. Estamos esperando vocês. Ok? Vamos comer bolo com EV Sobral daqui a pouco. Vai. Dias Melhores de volta ao vivo para vocês. Já enviaram vídeo, gente, da terra de vocês, da cidade, do bairro, da rua, da tia Maria, do tio José. Vai mandando. Hoje foi o índio que mandou e foi muito legal. Tirou a dúvida lá sobre as questões, né, sexualmente falando. E vai mandando também sobre outras coisas, tá, gente? Manda o vídeo da sua cidade. Aquela moça que faz aquele bolo maravilhoso que sempre entrega para as pessoas. Faz aquela sopa, passa daquela sopona e sai distribuindo. Manda para a gente coisas bacanas para serem compartilhadas. Newton mandou sobre doação de sangue. É isso aí, gente. Você vai ajudando a gente a fazer o programa e a gente vai mostrando as boas ações de vocês e vai incentivando e estimulando as pessoas a fazerem coisas boas também, viu? 011-964-450-532. 011-964-450-532. Não esquece de colocar na horizontal, tá bom? Horizonte. Vídeo de vocês e ter uma boa iluminação, combinado? Vocês, repórter aqui nos dias melhores. Temos mensagem, ó. Bacana. Nós te amamos, Di. Que amor. Também amo vocês. Se você não existisse, nós inventaríamos você do casal Sueli Prado e Ivan Prado, de São Cristóvão, Sergipe. Cidade mais antiga do Brasil. Olha, quarta cidade mais antiga do Brasil. Beijos. Beijos para o casal Sueli e Ivan. Que bacana. Manda um vídeo para a gente, um pouquinho aí, mostrando um pouquinho da terra de vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Se dá força para a gente continuar a missão. Vamos para o bolo de abacaxi diet. Aí chegou o bolo e o Eves Sobral chega com a máscara dele de super-homem, né? Porque ele quer provar o bolo, gente. Vem, Eves Sobral. Vem chegando. Vem chegando. Eu tenho que ir? O que eu faço? O que eu faço? Não cai não, vamos. Agora, agora sim, prontos para começar. Maravilhoso. Ah, calma. Queria te desejar parabéns pessoalmente. Felicidades. Pela carreira. Anos de vida. Quantas primaveras? Então, a carreira. Quantas primaveras? Eu falaram assim, por que isso é especial do programa? Agora é sobre a carreira. Eu falei, porque eu não faço mais aniversário. Eu comemoro os anos de carreira. Segundo o Roberto Sanches, mais do que o grande mistério da Idade de Glória Maria é o meu. Então... Eu estava falando da idade, gente. Mas, ó, parabéns. Muitos anos de vida. Obrigado, obrigado. De coração. Muitos anos de carreira. Que seus sonhos, seus objetivos se realizem. E você continue aí esse super-man, essa cara inteligente, maravilhoso, ok? Muito obrigado. O primeiro pedaço de bolo é para você, não é, Tamara? Olha, brigadão. Doutor de abacaxi, dá esse. E o que é melhor que isso? Então, agora tem que cortar de baixo para cima para subir tudo, você sabe, né? Sim, vai subir tudo. Não tenho dúvida. Vamos lá, atenção. Deixa eu pegar essa aqui que tem mais, ó. Mais recheio, né? Igual minha filha. Vamos lá. Você gosta de pasta de amendoim? Amo. É um malho, né? Quem é malha ama a pasta de amendoim. Aí, Gi, aqui, ó, o seu primeiro pedaço. Não, é seu, poxa. Você é aniversariante. Mas é porque a gente sempre tem que dar um primeiro pedaço, né? Para alguém? Né? Então, já é para você. Ah, não precisar, vai ficar tímida. Sim, comer, claro. Mas como esse é o que tem mais recheio, eu troco, vou partir um para mim. O que você fez de bom no seu aniversário? Conta, você ganhou um presente especial. Como é que você se sente agora um pouco mais experiente? Eu ia falar mais usado, mas ia ficar feio, né? Usado é péssimo. Mais experiente. Usado é péssimo. Usado é péssimo, né? É horrível. Ah, então, na verdade, cada vez que os anos passam e a gente aprende mais com a vida, todo o prognóstico do futuro fica mais exato, mais legal, mais bacana. Então, eu, como todo povo brasileiro, eu torço para que 2021 seja um ano que faça a gente esquecer esse ano que a gente passou aqui, gente, que foi um horror. Mas você não achou que foi um aprendizado para todo mundo, vai? Você é certeza? Sim. Eu aprendi muito. Certeza que a Tamara também teve grandes lições, grandes ensinamentos. E você também. Foi um ano desafiador? Foi. Mas a gente vai levar para sempre, entendeu? É. Tem gente que aprendeu, tem gente que não vai aprender nunca. Quem não aprendeu nunca cai fora da linha, não tem jeito. Não tem jeito. Quem não aprendeu agora, não vai aprender nunca mais. Agora, eu queria aproveitar e prestar uma homenagem a uma pessoa que partiu hoje, que para nós, no meio artístico, é de uma grande importância, né? E essa pessoa, ele é o protagonista, na verdade, da nossa série de humor que passa aos domingos, que é o Spa TV Fantasia, que é aquela série que eu faço também. E é o Jonas Melo. O Jonas Melo foi o ator, o Jonas foi o ator principal das grandes novelas da TV Tupi, dirigido pelo Jean-Carlo, que é um dos nossos diretores aqui. Nosso galante. Então, ele fez novelas memoráveis, como Apóstolos de Juda, como Meu Rico Português, e tantas novelas na Globo, tantas minisséries na TV Globo, e era a voz. Por isso que ele é amado pelos adolescentes, pelas crianças, porque ele é a voz oficial de Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Bacana. Ele também emprestou a voz dele, a Dragon Ball Z. Ele emprestou a voz dele, a ele, a esse desenho, que hoje é um sucesso também, que pertence à TV Globo, que é a Turma da Pesada, e tantas coisas legais. Ele está no reprise agora de Flor do Caribe, novela que eu estou fazendo. Exatamente, foi teu colega. Foi meu colega, tive o prazer de trabalhar com ele. E o Jonas, a gente vai exibir um capítulo, um episódio especial nesse domingo, que eu acho, Marcelo, que você foi câmera desse episódio também, que foi o episódio ainda lá na primeira chácara, né? Então, a gente vai estar exibindo esse episódio, que foi quase que um piloto da série. Tem Davi Cardoso, tem Zaira Bueno, tem Beth Guzzo, tem Hilton Reve, tem Márcia Real. É um grande elenco nesse episódio do domingo, que a gente vai homenajar Marcos Tolentino, fazendo o Mr. Bean. Então, é um episódio. Matheus Carriere, é que eu vou lembrando aqui. Foi um episódio com elencão e que foi bem legal mesmo. Então, a gente presta a sua homenagem a Jonas Melo, grande, grande colega, grande amigo e, com certeza, um dos maiores... Olha, ele era o Sean Conner brasileiro, assim ele era chamado, né? Mas ele era, para mim, na minha opinião, uma das vozes mais bonitas da televisão. Junto com Carlos Vereza, Paulo José, um dos maiores locutores da televisão. E olha, super ouvido, super generoso aí na hora de trabalhar com os jovens, com novos atores. Com certeza. Sempre dando dicas. É, e ele foi, na verdade, achado sozinho, né, no apartamento, né? Ele foi encontrado morto, como aconteceu há pouco tempo, né, com o Luro José, e que aconteceu com grandes atores, como o Márcia de Windsor, que foi uma das grandes estrelas da televisão, o Jardel Filho, um dos maiores atores da televisão. Então, é legal um dia de você perguntar, fazer um programa voltado para essa coisa do mal súbito. Vamos fazer, com certeza. Que é uma coisa que atormenta tanta gente que mora sozinha, né? Porque você tem ali o problema e você não sabe como você vai se socorrer. Às vezes, se tivesse alguém, né, alguma... Exatamente. Sei lá, para ligar com a emergência, enfim, tem que pensar nisso, é verdade. O que temos para hoje? Para hoje, a gente tem... Agora você mais experiente. Quinta nobre. A gente tem hoje o filme que é de um dos maiores diretores de comédia de humor do mundo, que foi Mel Brooks, que foi o criador e diretor de uma série que a gente passa aqui de muito sucesso, que é o Agente 86 e de tantas outras. Hoje é um western que a gente tem com um elenco que acompanhava ele sempre, encabeçado pelo Jane Wyder, que ficou mais famoso ainda pela fabulosa fábrica de chocolate. Então, ele encabeça esse elenco que tem ali todo o elenco de Mel Brooks. Vamos ver, então, um trechinho de Banzé no Oeste. Vamos ver, gente. Vai. De Mel Brooks, o western mais hilário do cinema. Qualificações. Incêndio, assalto e... Por muita confusão e diversão com Jane Wyder, Dom De Luz, Madeleine Kahn e Clevon Little. Pode descontar daquele final e dez dias por descansar em trabalho. Banzé no Oeste, na Quinta Nobre, meia-noite e meia. Rede Brasil de televisão há 13 anos ligada em você. Demais, né? Divertidíssimo. A gente adora essa rede. Mel Brooks também faleceu esse ano, né? A gente perdeu esse grande diretor que a gente tá homenageando ele aqui. Deixa eu pegar minha colinha. Colinha igual do Faustão, gente. Olha como ele é chique, igual do Faustão. Bom, a gente tem de Stephen King, no Alta Tensão, que você adora. A gente tem Colheita Maldita. Para mim, esse é um dos mais tops de Stephen King. De forma inesperada, eles acabam em um local completamente estranho. Eu sinto muito. Situações misteriosas e pessoas que escondem um grande segredo. Colheita Maldita. Louve ao Senhor! Louve a Deus! Com Linda Hamilton e Peter Norton. Vai, traga o marido dela. Devemos sacrificá-los ainda esta noite. Colheita Maldita. No Cine Alta Tensão, a uma da manhã. Rede Brasil de televisão. Já deu medinho aqui, ó. Já te falei, eu queria assistir Robocop. Não tem como passar algum dia o Robocop? Já vou passar. Jura? Vou passar Robocop. Ah, gente, eu estou querendo assistir o Robocop. Então, no sábado, a gente tem Robocop 2, especialmente para agir. Eba, vai Robocop. Meio homem, meio máquina. Ele está de volta. Robocop 2, com Peter Heller e Nancy Allen. Em meio à greve dos policiais. Nesta guerra contra o crime. Querem? Vamos lá pra fora. Você, caia fora! Você está ultrapassado! A beira do caos. Essa cidade só pode contar com esse policial androide. Robocop 2. Sábado, no Cine Rede Brasil Top, às 11h45 da noite. Rede Brasil de televisão há 13 anos, ligada em você. Tamara, nossa nutricionista, também quer pedir um filme, gente. Pediu com o Sozinegra. Eu passei já há uns dois meses atrás. Mas a gente está programando para passar de novo, entendeu? E já agora, em homenagem a você, vamos passar. Agora, falando em homens poderosos, super-heróis poderosos, no domingo a gente tem Superman 4, com Christopher Reeve. Adoro Superman, gente. Vamos ver. E Margot, Caio. A partir de hoje, não me considerem mais como um visitante, porque a Terra é meu lar também. Superman 4, em busca da paz. Com Christopher Reeve, Margot Kidder, John Cryer, Jimmy Heckman, Meryl Hemingway e Mark Pillow. A partir de agora, vou livrar o planeta de todas as armas nucleares. Superman 4, em busca da paz. Em sucessos do cinema. Domingo às 7 da noite. Rede Brasil há 13 anos, ligada em você. Lembrando que no domingo teremos o Spa Fantasia Especial, homenageando Jonas Mello, esse ator que nos deixou, mas que vai brilhar sempre no céu. Com certeza, e eu queria voar com o Superverde. Você me falou que você sonhava dele passando na tua casa, na sua casa. Você tem sacada em casa? Tenho, mas tem rede lá, porque tem criança e gato, então não dá para voar, entendeu? Graças a Deus, né? Não, aí não tem como. E é que é perigoso, né? Você sabe que tem gente que fala assim, não, mas o gato, ele não pode... Não, isso não existe. Tanto que a gente tem histórias, assim, famosas, né? A gente, para mim, uma das histórias que mais me chama atenção foi a Dóris Guiz, que era apresentadora do Fantástico e também do Caceta e Planeta. E que aqui nos jardins, o gatinho dela, ela quando vê ele cai, ela chegou no parapeito, ele ficou embaixo, ela foi para pegá-lo e ela caiu no oitavo andar. E não tem jeito, né? Mas é perigoso, porque a criança, quando assiste os desenhos, os filmes, enfim, elas querem voar, elas não sabem distinguir entre o real e a fantasia. Não, é verdade. E aí você quer voar, porque minha filha... Ela deve ficar segurando ela e falar, olha, filha, é de mentira. Hoje ela já entende, ela fala, você está assistindo o quê? Chiquititas? Que história é essa aí de beijo, não sei o quê? Ela, não, mãe, é de mentira. Ela já sabe o que é de mentira. Super esperta, ainda bem que as crianças hoje estão cada vez mais espertas. E o seu gato tem quantos anos? Está com seis meses, é chiquita. Catarina, minha gatinha. O meu ficou comigo 20 anos. 20 anos? 20 anos. É porque os gatos vivem mais que os cachorros, né? Eu tive uma cadela também, elas moriam mais cedo. E o Mou ficou com o Mou por causa do Mou dos Três Patetas. Era o nome dele, Mou. E ficou 20 anos. Tá bom. Legal. Tamara, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa receita maravilhosa, deliciosa, saudável. Espero que vocês usufruam. Eu não experimentei ainda, menina. Seus contatos, para quem quiser saber mais sobre os diet, light, receitas, dietas, que é muito importante manter uma alimentação saudável. Inclusive, quando você está bem com o teu corpo, você tem possibilidade de orgasmos melhores. Viu, gente? Está vendo? Ah, então alimentação também. Fala uma coisa aí, um alimento que ajuda. Na TPM, por exemplo. Na TPM, no orgasmo, alguma coisa que ajuda para a gente aí na vida da gente. Antes, eu indicaria alimentos leves, né? Então, uma refeição... Antes da relação, gente, não coma feijoada, ok? Menina, tudo de bom. Mas, ó, frutas, legumes e verduras, você pode... Inclusive, a pasta de amendoim, que é rica em uma gordura boa, abacate, coco. Ixi, tem assunto para falar aqui. Tá bom. Então, assim, frutas e legumes. Vamos ali, vamos finalizar o programa. Muito obrigada. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Vamos ali finalizar o programa. Onde você vai? É por aqui. É aqui? Eu quero finalizar o programa hoje diferente. É uma mensagem de uma telespectadora super querida, ó. Boa tarde, Giz. Sou Hélida Viviane Sirianhen. Desculpa se eu não falei direitinho, viu? De Pernambuco. Um forte abraço. Manda um alô para minha mãe, Edna. Ah, não perdemos seu programa. Parabéns. Obrigada, Viviane. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela companhia, pela audiência. O povo pernambucano dá uma grande audiência para nós. Ó, mais uma mensagem, vai. Olha, minha princesa camarão na moranga. Ô, coisa boa. Ô, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Não coma isso, né, gente? Marcelo, não olhe para isso. Não, é. Para você ver, ó. Sou Luciene de BH. Feliz aniversário, Eves Sobral. Muito obrigado, Luciene. Um grande beijo para esse povo mineiro que eu amo. Muitos anos de vida, viu? Eu agradeço imensamente. Eu sou um pouco mineiro. Porque minha cidade é a última cidade do estado do Rio de Janeiro, Itaperuna, que faz divisa com Minas Gerais, né? Então, meu sotaque é um pouco misturado. É um pouco de carioca, um pouco mineiro. É bem misturado mesmo. É um pouco mineiro, sabe? Bem no queijinho, uma goiabinha. Mais uma, vai, ó. Boa tarde, parabéns. Adorei as dicas de saúde sexual. Primeira vez estou participando e esse bolo é tudo de bom. Olha, Tamara, tudo de bom. E essa última dica que ela deu, então, aí... Maravilhosa. Gente, muito obrigada. Amanhã a gente volta às 5 em ponto, se Deus quiser. Obrigada pela companhia e pela audiência de vocês. Beijo. É a nossa música aí, ó. Um beijo me faz feliz. Investe em mim. Aposta tudo em mim. É só sozinha. Tchau.